cromita estamos trabalhando com luz refletida a nicóis descruzados e usando objetiva de médio aumento de dez vezes na imagem no cruzamento dos fios do retículo temos um grão de cromita ao redor há mais alguns e em cinza mais escuro temos silicatos neste caso olivina e ou piroxênio podemos ver então que a nicóis descruzados a cromita apresenta uma cor de reflexão cinza branca com tons amarronzados uma cor que não é nem um pouco diagnóstica muito comum para outros minerais também ao giro da platina não apresenta pleucroismo a refletividade é muito baixa 11% apenas podemos comparar com a refletividade dos silicatos escuros ao seu redor é muito semelhante então uma refletividade dos silicatos deve estar em torno de quatro a seis por cento então temos aqui refletividades bem baixas e não temos de reflectância então a nicóis descruzados a cromita não apresenta nenhuma característica diagnóstica a nicóis descruzados temos esta situação aqui a cromita cristaliza no sistema cúbico e é completamente isótropa tirando o filtro azul nós temos esta situação aqui agora as cores estão mais amarelas do que o correto mas a cromita continua completamente isótropa descruzando os nicóis um pouco os dois graus podemos ver então isotropia absoluta e nenhuma reflexão interna em alguns casos as cromitas apresentam reflexões internas vermelho marrons mas não é o caso nesta amostra aqui esta mostra provém de bush felt na áfrica do sul então com os nicóis bem cruzados e com o filtro azul colocado no microscópio temos esta situação para cromita completamente isótropa e sem reflexões internas então a cromita ao microscópio de luz refletida não tem características diagnósticas de fácil identificação e nós temos que trabalhar bastante com paragênese para confirmar a cromita no microscópio de luz refletida aqui ó